Olá, queridos amigos da Rede Vida! O perfume da Rosa Azul exala propósitos para viver. O filósofo Vito Mancuso, no seu livro O Propósito do Sentido da Vida, tenta reconectar o sentido que cada um quer e pode ser, seus ideais e seus valores. Diz ele, não sabemos mais quem somos e quem realmente queremos ser, embora saibamos perfeitamente o que queremos ter, riqueza, poder, prazer. A solução, porém, explica Mancuso, não deve ser buscada fora, mas dentro de si mesmo. É em nós que vive, ainda que às vezes enterrada, a possibilidade de ser e de gerar vida autêntica. O sentido da vida está dentro de cada um de nós e não fora. É no agora, no tempo presente, que podemos escolher estar ao lado de alguém ou contra alguém, criar harmonia conosco ou desequilíbrio com rancores e intrigas. O sentido da vida não é algo que vem de cima. Somos nós que damos sentido a tudo aquilo que fazemos e a forma que queremos viver dará sentido a tudo o que temos. O teólogo Telhard de Chardin dizia, a nossa vida é um imenso andar a cegas, uma imensa busca. O que você está buscando? Professor Fernando Tadeu para a Rede Vida. Frente a frente com a missão de comunicar. Tchau, tchau. 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 Tchau.